quem fala é o Vi, eu estou de volta aqui galera para mais um vídeo de Grand Truck Simulator e esse galera é o último vídeo de Grand Truck Simulator, nós estamos aqui com o nosso Scania R400, na verdade, desculpa galera, Scania R580, eu ia falar 480, mas é 580, está escrito ali em cima top line, mas não é top line que fala, eu não sei certinho como é que a gente fala é high line, isso lembrei, é high line que fala, não é top line, mas é isso né, bora lá e galera vai ser um vídeo diferenciado, pera que eu liguei que começou a fazer muito barulho vai ser um vídeo diferenciado galera, porque a gente vai, às vezes a gente pegar uma carga nós vamos fazer um top speed no caminhão, então bora lá galera, o que vocês podem estar pensando aí, por que um top speed não entrega, vocês vão ver galera, o bagulho aqui é bruto, não tem nem graça entregar com ele, porque eu ia tombar o caminhão com certeza, esse caminhão eu comprei ele não para para fazer entregas, sim para zoar pelo mapa, olha aqui galera, vou dar uma esticada nessa retinha, olha a velocidade aqui no canto 60 por hora de caminhão velho, ó 70, 80, 100 por hora frear, cara 2 quarteirão 100 por hora de caminhão é bruto ou não é? Então vamos lá para a rodovia agora vamos ver quantos por hora que esse monstro vai dar cara, tô ficando quieto para concentrar aqui, olha a velocidade disso velho 120 por hora já vou bater mano, vou bater esse caminhão, 130 maluco 134, tive que frear para fazer a curva, senão ia tombar vamos de novo 120, 125 130 travou o jogo, 130 vai 133 e tem a piedade aqui na frente vamos reduzir vamos pagar quantos? 80 contos só, dois eixos vai dar carinho vambora apesar que pela estrada aqui no Itamuí não vale a pena vambora vambora vamos ver quantos km vai pegar nessa descida aqui galera vocês podem pensar assim, esse caminhão tá andando desse jeito que ele tá sem carga né? mas ele anda igual com carga, pelo motivo, só o motivo de eu não ter pegado carga para mostrar para vocês é que eu tenho toda certeza do mundo que eu ia tombar ele 134 137 138 eita vai, bota na placa 138 km por hora e eu dei PT no caminhão vamos dirigindo, vamos dirigindo ainda, vamos dirigindo galera, olha que a gente ficou meu caminhão obviamente o motorista era para ter morrido né? só que no jogo não morre né? e pra vocês verem como é que é é muito sacanagem do jogo né cara? porque você bateu numa placa e faz um estrago desse no caminhão cara mas tudo bem né? vamos ver como ficou o gabino no caminhão é, não amassou tanto não não, não amassou tanto não, olha isso que cara isso é uma placa, vocês podem ver galera no vídeo que a placa continua no lugar eu bati, passei em cima da placa e a placa continua lá mas então né galera, a gente vai ficar por aqui nesse vídeo destruiu o caminhão muito obrigado por ter assistido deixa o like, se inscreve no canal falou e foi galera, até o próximo vídeo tchau 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 tchau